Posso abrir? Posso abrir ou não posso? O Cauã. Oi, Cauã. Bem-vindo, Cauã. Vamos lá? Pode abrir ou não? Pode abrir? Valeu, Vlog. Obrigada, Vlog. Ah! Bora! Bora ou não? Vamos ou não vamos? Valeu, Vlog. Prodei, pode? Vamos ou não vamos? Olá, Tassi. Bem-vinda. E aí, Valdeci, tudo bem aí? Cruzando os dedinhos? Vamos lá, então. Vamos lá. Entendi, Vlog, o que você disse. Tranquilo. Sem problemas, Vlog. Muito grato de coração. Deus te abençoe e Deus te proteja sempre. Vamos lá, Verinha. Vamos, Tassi. Vamos, Marise. Com certeza. Vamos, Valdeci. Abre logo. Vocês querem que eu abra logo? Abre logo. Vocês querem saber mesmo? o nome que saiu? Vocês querem saber o nome que saiu? Ai, caramba. Pera aí, pera aí. Oh, pera aí. Pronto. O nome que saiu é Bianca, 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 Bianca. Deixa eu ver quem que escolheu Bianca aqui. Deixa eu ver. Bianca, Bianca, Bianca. Round, 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 round. Bianca, Bianca, Bianca. Bianca, Bianca. Onde está a Bianca? Tem Bianca aqui? Eu nem vi se tinha Bianca aqui. Bianca, Bianca, Bianca. Wagner, Wagner, Marcia, Olinda, Carlos, Sérgio, Elisa, Renata, Sandra, Grazi, Elvira, Miriam, Isabel, Selma, 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 Mônica, Bianca. Nossa, o Fernando Terneri. Ó, deixa eu marcar aqui. Bianca. Pera aí. Ó, o garotão que ganhou foi o Fernando. Fernando Tanelli. Ó, grande Tanelli. Que levou Bianca. Bianca aqui, ó. Bianca, Bianca. Deixa eu mandar. Bianca. Pera aí. Bianca. Espera aí, pera aí, vlog. Ô, vlog, a próxima ação já eu vou começar agora já. Deixa eu mandar pra ele aqui. Pera aí, pera aí. Tanelli. Fernando. Grande Tanelli, tudo bom? Ó, o nome que foi, saiu, abriu aqui, ó. Ó, é Bianca. Tá? E quem escolheu Bianca foi um garotão. Não sei se você conhece ele, ó. Tanelli. Tá certo, Tanelli, ó? Agora precisa ver como é que eu vou fazer pra poder mandar o seu brinde. Tá certo? Bom, meus parabéns. Obrigado por participar da ação e tem mais uma ação aqui, hein? Ó lá. Pronto, senhores emocionautas. Pronto. Aí eu já mando já pros emocionautas também. Meus parabéns. Ó, ó, ó. Só pra conferir de novo aqui, ó. Ó, eu até rasguei aqui, ó. Ó, pra conferir Bianca. Tá certo? E quem ganhou foi o Fernando Tanelli. Se eu não me engano, acho que ele mora em Sorocaba, se eu não me engano. Ó. Tá certo? Obrigado. O vlog perguntou quando que é a próxima ação. Ô, vlog, a próxima ação já tá aqui, já, vlog. Aqui, assim, ó. Essa já tá, já, ó. Eu comecei hoje à tarde. O pessoal começou a pedir, já, a próxima ação. Marise já assinou o Pedro e Marise, ó. E agradeceu o China, que já começou, ó. Ó, já pegou logo dez nomes logo de cara. Então, essa azulzinha aqui vai pro Tanelli. Deixa eu deixar aqui, já. Pronto. Pronto. Aí, pronto. Fica melhor. Agora é só entregar os prêmios pra quem, ó. Certo? Meus parabéns a todos. Bora, Toninho? Bora, bora. Vambora. Ó. Pode marcar um pra mim? Sério, Valdeci? Ô, Valdeci, fala pra Kátia fazer aquele pinhão e mandar aí pra mim. Pinhão gostoso. Pode falar, Valdeci, por gentileza. Boa noite, Silpreta. Tá bem-vinda, Silpreta. Give it to me, the love I need. It's gonna keep me happy. You know what I like. Whenever you love me, I'm all right. Cause you're doing right. What I like. Give it to me, the love I need. It's gonna keep me happy. You know what I like. Whenever you love me, I'm all right. Give it to me, the love I need. It's gonna keep me happy. Bom que você está aqui. Vamos lá? O vlog, o pessoal que está participando da ação está fazendo um Pix aqui. Chama no Pix. Está vendo? O pessoal está participando no Pix. O Rocky, you are welcome. Apreciem o prazo. O Val, fala aí que nome você quer, Val. Vou mandar foto pra você, Valdeci. Boa, Bertone. Bem-vindo. You excite me and it's hard to imagine something better So you better understand what's going on It's time for an arrangement I don't want to change it I don't ever want to let you get away No, you see I refuse to lose you What would I do without you making your prompts Stay and stay Cause you know what I like You can do it You know how to do it to me You can do it You know what I like I like it You can do it Yeah Do it to me Do it You know what I like You ignite a passion Grande Alex Obrigado pela presença, Arendt I like it To your love coming down I delight Every plan should you deliver First you make my body shiver Then you only love me down So you have to forgive me But what you give me Are the things you must know I really like I really like You know how much I love you There's no other You can make me coming through Every night and day But you know what I like You can do it You know how to do it to me You can do it You know what I like Yeah What I like You can do it Yeah Do it to me Do it You know what I like And try to be fun Has any lover ever been So always right on time So involved in some of this